Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e estamos começando uma série nova. Sim, porque eu não tenho séries o suficiente nesse canal, então é claro que eu vou criar uma série nova, não é verdade? Essa é a nossa série ReFarsas. Não tem aquele site eFarsas, inclusive tô fazendo propaganda de graça pra ele aqui, de nada. Então, a gente vai fazer o ReFarsas versão Resident Evil, que é o ReFarsas. Ai, que maravilha, né, gente? E o nosso primeiro assunto do ReFarsas, que é pra inaugurar esse quadro, assim, né, com os dois pés na porta, é aquela velha lenda de que os atores da abertura do live action de Resident Evil 1 são atores de conteúdo adulto, de filmes. Vamos ser bem verdadeiros aqui. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Ou será que é uma lenda urbana da internet e que ninguém sabe direito? Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe não só esse vídeo, mas o nosso canal com seus amigos, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E eu sei, eu sei que você tem um amigo que veio te contar isso. Ou, sabia que os atores do Resident Evil 1 são tudo ator porno? Pois é. Então, já pega esse conteúdo, pega o link e já manda pra esse seu amigo e fala assim, mano, que viagem é essa, velho? Este vídeo é apoiado pelos nossos queridos parceiros da loja FoxDie. Acesse foxdie.com.br pra conhecer o seu catálogo de produtos incríveis para gamers e entusiastas da cultura pop em geral. Produtos Razer, Corsair e lindas camisetas da Chico Rei, você encontra pelo melhor valor do mercado na foxdie.com.br. Ah, não esquece de usar o nosso cupom de desconto, DATABASE10, pra que o preço final da sua compra seja ainda menor. E a FoxDie também está com frete grátis pra várias cidades. Quem sabe a sua não tá no meio? Galera, vamos lá. Então, existe essa lenda de que os atores da abertura live action do Resident Evil de 1996 teria sido feita por atores de conteúdo adulto, né? Aquele pra maiores de 18 anos, né? O conteúdo pornô, que eles eram atores pornôs e que por isso eles tinham a atuação tão ruim e tudo mais. E que existe até a lenda de que a Capcom teria pago um refri e um salgado, que eu também não sei da onde veio essa lenda, né? Também pra eles fazerem o papel, né? Os papéis bostas deles ali e tudo mais. Que a abertura é canastrona, que a atuação é péssima e tudo mais. Bom, eu já vou adiantando aqui pra vocês que os atores da abertura live action de Resident Evil 1 não são atores de filme pornô. Não, eles não são. Não adianta você usar essa desculpa pra olhar uns filmes dos anos 90 e ver se você consegue identificar algum. Eu tenho amigos que fizeram isso. Eu não vou apontar dedos, mas eu tenho amigos que fizeram isso. Que foram procurar em filmes de conteúdo adulto pra ver se achavam os atores do Resident Evil 1. É, pois é. Mas não, gente. Eles não são atores de filmes adultos. Existe um grupo de fãs na gringa, né? Uma comunidade internacional muito engajada em procurar esses atores. E assim, já encontraram o Barry, o Chris, o Wesker, a Rebeca. Já encontraram quase todos os atores e falta, na verdade, só encontrar a Jill e o Joseph, né? Que são, respectivamente, a Inês e o Jason, né? Mas todos os outros. O Charlie, que é o Chris, já foi encontrado. O Barry, que é o Gregory, já foi encontrado também. A Rebeca, que é a Linda, já foi encontrada. O próprio Eric, que fez o papel do Wesker, também já foi encontrado. Inclusive, eu vou pedir pro editor colocar as imagens deles aqui, enquanto eu estou falando. E realmente, os nomes deles são Charlie, Greg, Gregory, no caso, Linda e Eric, tá? Só que eles não são atores pornô, tá, gente? Cada um, na verdade, tinha uma profissão distinta lá no Japão, nessa época. Então, foi como fazer um trabalho como qualquer outro e nem lembrar disso, sabe? Tipo, era quando os próprios dubladores, né, gente? Hoje em dia, o dublador, ele foi elevado a um patamar, assim, de ator de Hollywood. A gente vê, por exemplo, que existe toda uma aura em volta do Troy Baker, que faz o Joel no The Last of Us. Ele é muito incrível. Ele é um cara que canta, atua, dubla, sabe? Ele é muito bom mesmo, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de entrevistar o Troy Baker na época do Resident Evil 6. Gente, ele me desejou os parabéns, inclusive. Ah, porque era perto do meu aniversário. Ele é um cara muito incrível. Mas, antigamente, não era assim. Esses atores que faziam papéis menores, esses dubladores que faziam papéis menores, era como se fosse mais um freela, mais um job, mais uma terça-feira. E, às vezes, eles tinham papéis, mais de um papel no mesmo dia pra resolver, pra fazer, mais de um trabalho no mesmo dia. Então, muitas vezes, eles nem ficam sabendo do que que era esse trabalho. E foi exatamente isso que alguns deles falaram. Que eles foram lá, fizeram o papel e acabou, sabe? Foram fazer outra coisa. Sobre os atores, o ator do Chris, o Charlie Kraslavski, inclusive, eu sigo ele no Instagram. Ele é uma pessoa muito discreta. Ele era ator de novelas no Japão. Lá no Japão, existe essa demanda por modelos, atores ocidentais, pra fazer papéis, né? Ou de ocidentais ou não, nas suas obras. E essa coisa do canastra, inclusive, é muito próprio do Japão. Se você assiste qualquer obra live action japonesa, seja uma adaptação live action de um anime, ou seja, até uma novela japonesa, você vai ver que essa atuação exagerada é muito coisa do japonês mesmo. Então, a culpa nem sempre é do ator ser canastra, mas na direção e na forma como ele deve agir na direção pra que ele seja daquela forma. Mas não quer dizer que ele seja necessariamente canastra. E outra coisa também, a gente tá falando dos anos 90, onde sim, as coisas eram muito mais overreacted, né? Eram muito mais exageradas. Então, é por isso também que eles têm essa atuação exagerada. Sem falar, né, gente, que o próprio script que esses atores tiveram foram escritos em japonês e traduzidos do japonês pro inglês por japoneses. Então, essa coisa do exagerado potencializou. Porque se eles já têm essa cultura de potencializar a atuação, isso foi também piorado por causa da localização, entre muitas aspas, porque na época nem se falava de localização, era simplesmente tradução mesmo que eles faziam. E por isso que existem essas coisas bem exageradas, redundantes, né, do japonês. Eu tô estudando japonês desde janeiro e posso dizer pra vocês que o japonês, ele é muito redundante e muito prolixo na hora de falar. E quanto mais você adiciona coisas na conversa, mais educado, mais engajado você tá sendo naquela conversa, mais envolvido você tá. Então, no próprio anime, a gente escuta, por exemplo, as pessoas falarem uma coisa, aí o outro fala assim, Ah, sou o Desca! É tipo, é o... Ah, é! Nossa! É como se ele estivesse dando continuidade, mostrando que ele tá interessado naquela conversa. Então, por isso que Resident Evil tem muitas dessas coisas da redundância, do exagero, de florear a coisa toda pra que pareça que você tá mais envolvido na conversa. O ator do Esker, por exemplo, hoje, ele não faz absolutamente nada a ver com atuação. Ele era ator também no Japão, ator modelo, né? E hoje ele é, tipo, corretor de imóveis. Uma mudança total aí, de carreira. Tô tentando uma entrevista com ele, faz dois anos já, com ele e com o Charlie, né? Que fez o Chris. Eles ficam me enrolando, tá, gente? Então, assim, infelizmente, não vou conseguir trazer esse conteúdo tão cedo pra vocês. Mas, eu gostaria de reforçar com vocês que um amigo meu, o Philip J. Reed, ele escreveu um livro sobre os bastidores do Resident Evil 1, falando sobre essas lendas urbanas e tudo da internet. Então, ele fez um conteúdo muito interessante nesse livro dele, que vai sair na gringa e a gente espera que chegue aqui no Brasil em algum momento. Se Deus quiser, vai chegar. A gente tem que, sei lá, a gente engajar aí com essas Dark Side Books, né? Que são editoras que falam de terror, né? Então, pô, que coisa melhor, Dark Side, do que você pegar e falar de Resident Evil? Ainda mais de um jogo tão obscuro, a produção de um jogo tão obscuro, né? Então, vamos esperar aí que esse livro saia aqui no Brasil, porque ele vai desmistificar muitas dessas lendas urbanas de Resident Evil 1 que rodam aí pela internet, né, gente? E o ator do Barry, por exemplo, que é o Gregory, ele era professor no Japão. Ele tava no Japão, morando há anos no Japão. Ele era professor no Japão. E aí ele tava andando na rua e uma pessoa que era da produção da Capcom e da produção do Resident Evil, que na época era um produto que eles não sabiam se ia dar certo ou não. Inclusive, os produtores estavam naquela de cara, se vender 300 mil unidades, já paga a produção e tá bom. E, cara, vendeu muito mais do que isso, né, gente? Então, por isso que a gente tem hoje Resident Evil 2, Resident Evil 3 e tudo. E ele foi abordado na rua, tá, gente? O Gregory foi abordado na rua. Ele deu uma entrevista pro Resident Evil Database, que eu vou deixar nos cards e também na descrição pra vocês. Mas ele conta um pouco desse processo. E ele conta, inclusive, que os atores e os dubladores não são as mesmas pessoas, tá? Eles pegaram os atores, fizeram a atuação, mas depois eles pegaram e fizeram dublagem por cima. Porque o próprio ator do Barry, ele tinha sotaque australiano. Então, não ia ficar bom, pela visão dos produtores, de acordo com ele, pra ele dublar o Barry, né? Porque ele tem um sotaque muito carregado de australiano. Hoje ele já tá um senhorzinho, então ele já tá, tipo, viajando pelo mundo. Ele adora andar de Harley Davidson. E ele posta no Facebook dele, gente, fotos maravilhosas de viagem dele por tudo que é canto do mundo, assim. E é muito incrível acompanhar, inclusive. E ele é uma pessoa muito legal. E eu posto foto, qualquer foto que eu postava no Facebook, antigamente, hoje eu quase não uso o Facebook. Mas quando eu postava, ele ia lá, ah, tá ótima a sua foto. Abraços do Barry, sabe? É muito legal. Então, ele é um amorzinho de pessoa. E, por favor, depois vocês leiam a entrevista que eu fiz com ele. E falando em entrevista, eu também entrevistei o dublador do Barry, né? Que é o Barry Gerd. É uma coincidência o mesmo nome ser Barry, tá? E, como eu disse, não são a mesma pessoa, ok? E eu vou também deixar linkado na descrição. Mas sobre os dubladores, eu vou deixar pra falar num outro vídeo, se vocês deixarem bastante like, bastante engajamento, e esse vídeo deve bastante view, porque, gente, dá trabalho pra fazer, tem que pagar editor, né? Então, vou deixar pra falar dos dubladores numa outra ocasião. A atriz da Rebecca, por exemplo, que é dita como linda, né? Ela era modelo, né, gente? Então, ela pegava e fazia vários jobs de modelo. Era aquela coisa de tipo, olha, você tem um job às 10 da manhã, o outro às 3 da tarde, o outro às 6. Então, ela pegava, saía de um, ia pro outro. Então, ela só foi tomar conhecimento de acordo com uma entrevista que ela deu pra esse grupo de fãs. Eu vou deixar tudo linkado na descrição, tá, gente? O blog deles aí de busca, né, desses atores. E ela falou, cara, eu fiquei sabendo, na verdade, desse projeto porque vocês me acharam. Então, tipo, é aquela coisa. Muitos deles faziam a coisa e nem sabiam, gente, o que que ia dar, o que que eles iam fazer, o que que ia virar daquilo, sabe? E eles mesmos não tinham noção de que Resident Evil era uma franquia porque Resident Evil não era uma franquia, antigamente. Era um jogo que eles estavam desenvolvendo e que nem eles sabiam que ia fazer tanto sucesso. Então, ela mesma não fazia ideia do tipo de trabalho que ela tava se metendo. Ela foi lá, atuou e foi embora. E agora falta encontrar, gente, os atores da Jill, que é a Inês, e o ator do Joseph, do Jason. Então, quando eles forem encontrados, é claro que eu vou fazer conteúdo aqui, mas, em resumo, aparentemente, assim, a gente não sabe ainda da Inês e do Jason, mas os demais não são atores pornô, ok? Nenhum deles, aparentemente, era um ator pornô. Então, sim, isso era uma lenda da internet que está sendo desmistificada graças ao maravilhoso uso da tecnologia. Ou seja, use a internet pra esse tipo de coisa, não pra ficar arrumando treto com os outros, não é verdade? Bom, comenta aí embaixo o que você achou de tudo que eu contei aqui pra vocês. Não esquece de ir lá no nosso site, conferir a entrevista com o autor do livro, o Philip J. Reed, já pressiona a Dark Side Book e outras editoras que vocês conheçam pra trazer esse conteúdo pro Brasil, porque eu acho que seria riquíssimo pra nossa comunidade a gente ter acesso a esse conteúdo em PTBR. E não esquece de ver também a minha entrevista com o Gregory Smith, que é o modelo, o ator do Barry na abertura live action de 96. Eu vou deixar também linkado na descrição o making-off do primeiro Resident Evil em que esses atores aparecem sendo devidamente caracterizados, eles estão sendo arrumados ali e tudo. Infelizmente, o conteúdo é todo em japonês, era um VHS que eu sei que muitos de vocês nem sabem o que é isso, aquelas fitas cassete, né gente? Fita, fita mesmo, aquela coisa grande. Sabe Rei Leão quando você era criança? Uma criança dos anos 90? Tinha aquelas fitas verdes? Pois é, você não era dos anos 90? então o problema seu, né? Então, enfim, é um conteúdo que tá todo em japonês, eu infelizmente ainda não falo japonês fluentemente pra traduzir pra vocês, mas tem uma transcrição muito antiga que eu encontrei na internet e que eu traduzi, eu vou deixar também linkado aqui na descrição e nos cards é meio que uma transcrição do que tá sendo falado no conteúdo desse VHS e que tá lá no nosso site e eu vou deixar também linkado, então assista enquanto você tá lendo aí a transcrição, vai pausando e vai lendo, enfim, vai fazendo esse job aí porque foi o mais perto que deu pra fazer de comodidade aí pra você. Não se esqueçam, galera, que se vocês gostam do conteúdo que a gente faz aqui, vocês querem mais vídeos desse quadro de outros quadros, mais produção de conteúdo, mais podcast, mais texto, mais tudo, não esqueça de assinar o nosso conteúdo, seja no padrim, padrim.com.br barra residentevoodatabase ou aqui no canal clicando no botãozinho seja membro a partir de 3 reais, não vou nem falar mais 3 reais, é 2,99, ainda sobra uma moeda de um centavo pra você fazer absolutamente nada com ela, né, então você pode apoiar a gente aí pra que a gente possa continuar ampliando o nosso conteúdo, criando novos quadros, quadros infinitos igual esse. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Ai, meu Deus, eu quero tanto falar dos dubladores também, será que a galera vai gostar desse quadro? Ai, meu Deus do céu, tomara que sim. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti